Eu sinto muito, mas hoje duas de vocês enfrentam a eliminação. Mona, como nos julgaram individualmente? Como assim eu ia ganhar isso? Ai, eu vou matar essas meninas, eu juro. Meluzine Sparkle, você tá salva. Não pode se juntar às outras garotas. Eu já viria as costas, eu nem agradeceu, eu já viria as costas e fui pro meu lugarzinho, porque eu só queria sair daquele palco, eu só queria sair de lá. Nasa, você tá salva, pode se juntar às outras garotas. Quando o Greg salva Meluzine, me pula e salva Nasa, eu já começo a ficar mal. Bettina Polaroid, suas origens são tão fortes quanto você, mas eu sinto que você poderia ter ido além, muito mais além. Sinto muito, meu bem, mas hoje você enfrenta a eliminação. De uma certa forma, eu tô preparada pra esse momento. Aquarela. Você tá salva. Obrigada. Pode se juntar às outras garotas. Mirando a Lebrão. A sua performance essa semana foi decisiva. Para o bem e para o mal. Diva Amor. Você deu o seu nome. Mas será que você conseguiu mostrar pra que veio? Mirando a Lebrão. Mirando a Lebrão. Diva Amor. Mirando a Lebrão, você está salva. Pode se juntar às outras garotas. Obrigada. Obrigada. Chegou a hora de vocês fazerem o lip-sync pelas suas vidas. Boa sorte. E não façam cagada. Tudo que eu quero fazer é me livrar dos excessos de figurino, ficar semi-nua nesse palco e mostrar que eu posso ser bandido. Querendo me prender, eu só quero bagunçar. Vem que eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô que dou. Ai, como eu tô bandida. 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 Ai, 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 eu tô... Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô... E aí E aí Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagacera Todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagacera Uma vida inteira deve ter se passado Diante dos olhos de vocês, eu tenho certeza Muito obrigada, minhas filhas A nossa decisão está tomada